A polícia investiga um caso de maus-tratos em uma creche aqui em Cuiabá. Eu vou ao vivo com a Marcela Basconcelos mais um caso de problemas em creches. Agora uma creche da rede pública em Cuiabá. Marcela, bom dia, bom trabalho. Quais são as informações? Bom dia, Trindade. Muito obrigada. Bom dia a você que já nos acompanha. Exatamente isso. Esse caso foi registrado no sábado, dia 27 de abril. A mãe fez o boletim de ocorrência de natureza de maus-tratos, narrando o Trindade que na sexta-feira, quando buscou a filha de um ano e dois meses aqui nessa creche que fica no Pedregal, percebeu hematomas nas costas da criança, entrou em contato com a diretoria da escola, que não soube explicar os motivos dos hematomas. A mãe narra ainda, Trindade, nesse boletim de ocorrência que já aconteceu outras vezes encontrar hematomas na sua filha. Eu, há poucos minutos, entrei na escola, tentei conversar com a diretora, que não recebeu a nossa equipe e, por nota, também a Secretaria Municipal de Educação disse que está apurando, que hoje, bem cedo, uma equipe viria para fazer as averiguações necessárias e também estão em contato com a mãe dessa criança de apenas um ano e dois meses. Boletim registrado. A Polícia Civil segue acompanhando também a Secretaria de Educação e a gente também acompanha, para e passo, infelizmente, início de semana, mais um caso de criança de natureza de maus tratos. E eu sigo aqui da porta tentando o contato com a diretoria e também com a assessoria para que a gente compreenda um pouco mais esse caso e que tenha uma atuação bem de perto, né, Trindade? Porque são casos importantes que são precisos a toda atenção para que não aconteçam mais e que as mães, os pais, os responsáveis, tenham uma resposta e tenham a tranquilidade de deixar os seus filhos em segurança. Marcela, você tentou conversar agora com a diretora da creche, mas ela não quis conversar com você, né? Isso mesmo, Trindade. A diretora Gisele, eu conversei há pouco ali com o porteiro, ele abriu, eu cheguei a entrar na creche, num primeiro momento ela ia me receber, em seguida veio a negativa pedindo que a gente entrasse em contato com a secretaria, preferiu não falar, também estamos tentando contato com a mãe da criança, mas até o momento a prefeitura se manifestou por nota e a gente segue aqui tentando, daqui a pouco é o horário, inclusive, que alguns pais vêm aqui para que a gente consiga falar, deixei bem claro que o SBT Comunidade está com o espaço aberto até meio dia e meio para que eles compreendam também o nosso trabalho, a importância, a relevância de levar informação, de prestar esclarecimento e tentar entender o porquê, o que aconteceu, como aconteceu, esse é o nosso papel e eu estou aqui nessa missão bem cedo, a qualquer momento é só me acionar que eu vou seguir aqui tentando contato sim, Trindade. Marcela, muito obrigado pelas informações, coloca para a gente a foto mais uma vez no ar, a foto que foi divulgada pela família, que mostra os hematomas nessa criança, essa sensação que eu tenho é que tem uma marca de um tapa ali, mas eu não sou perito, né? Eu não sou perito. Agora a mãe está questionando a creche, disse que essas marcas teriam sido observadas depois que a criança voltou da creche e por isso ela registrou um boletim de ocorrência. E a gente vai acompanhar e está tentando conversar com a diretoria da creche, a gente não está aqui para fazer sensacionalismo, não é isso, não é nosso papel, não é nossa função aqui. A gente queria conversar com ela para entender, às vezes pode ser uma criança, ela brigou com uma outra criança, são muitas crianças em uma creche? Ou não? Ah, tem câmeras, nós vamos disponibilizar as imagens para a polícia civil? A gente precisa entender o que aconteceu, até mesmo porque os pais em Cuiabá e Varza Grande estão assustados porque a gente vem compartilhando um caso em Varza Grande onde uma criança morreu por traumatismo craniano. E aí, logo na sequência, vem esse caso agora de Cuiabá, de uma creche pública onde a mãe disse que recebeu a criança com esses hematomas em casa. E são hematomas fortes. Tudo está no campo das investigações. Mas as fotos que foram divulgadas pela família, anexadas ao boletim de ocorrência, são preocupantes. O que aconteceu nesta creche? É uma informação preocupante. É uma informação preocupante, é uma imagem que chama a atenção. E todos os pais e mães ficam apreensivos. Não é fácil para um pai, não é fácil para uma mãe, deixar um filho ou uma filha com outra pessoa. E quando recebe com hematomas, quer explicações. E essas explicações devem ser compartilhadas. Devem ser esclarecidas. Essa situação precisa ser esclarecida. Eu tenho imagem ao vivo da creche? É o CEMEI Rosângela Campos, né? CEMEI Rosângela Campos, fica na região do Pedregal. É uma estrutura muito boa. Foi reformado, salvo engano, há pouco tempo. Daqui a pouco os pais chegam... Chegam para deixarem as crianças para o turno da tarde. Marcela, Marcela está me ouvindo? Marcela Vasconcelos está me ouvindo? São 10 horas e 54 minutos. Marcela, chegou um carro da Seduc agora há pouco aí? Isso mesmo, Trindade. Nós estávamos ao vivo e o carro da Seduc chegou por aqui. Estão ali se posicionando, estavam acompanhando o nosso trabalho, mas acabou de chegar sim aqui, enquanto estávamos ao vivo, Trindade. Alguém desceu do carro e entrou na creche, Marcela? Não, Trindade. Não, Trindade. Estão bem na frente o carro da Seduc, acompanharam o nosso trabalho, mas acabaram de sair. 10 horas e 55 minutos. Quem é a secretária de Educação? Quero saber por que tem um carro da Seduc, que só deve ser utilizado em serviço, gravando a equipe do SBT Comunidade. É esse carro aí, se for, pode até aproximar. Está parado em via dupla também? Por que tem uma equipe da Seduc nesse momento, eu trato com uma tentativa de intimidação? Por que o carro, segundo a Marcela, filmando a nossa equipe? Vamos entrar em contato com a Secretária Municipal de Educação para entender o porquê disso. É a Edilene de Souza que está na frente da Secretaria, né? Liga para ela, Simone. Liga diretamente para ela, se for possível. Eu quero entender por que tem um profissional da Secretaria filmando a nossa equipe. Parado em via dupla, ninguém desce do carro, a Marcela que está lá diz que estão filmando a equipe do SBT. Por quê? Estão filmando mais uma vez também, Marcela? Oi, Trindade. Nesse momento, não. Eu conversava com você, Rubelê Siqueira, nosso negrafista, filmando. E aí, esse veículo aqui, identificado da Secretaria Municipal de Educação, nos primeiros momentos que a gente começou a fazer o nosso link ao vivo, ele chegou por aqui e parou e ficou observando com o celular na direção da nossa equipe. Aí, começamos a mostrar, ele saiu, deu uma volta na quadra e agora volta e para aqui na nossa frente, sem nenhum contato. Há poucos minutos também, o porteiro veio aqui até a nossa equipe, pedindo para eu me retirar aqui da rua, que eu não poderia fazer o link aqui de frente à escola. E aí, muito educadamente, eu expliquei que a nossa produção está aqui, na rua, pública, para fazer um link muito importante, relatando uma situação muito séria envolvendo a escola, que eu já tinha tentado contato com a diretora. Infelizmente, nós faríamos o nosso trabalho de forma respeitosa e responsável e continuamos aqui. Eu acredito que ele possa, ali, a direção, ter entrado em contato com a Secretaria Municipal de Educação, porque, em seguida, esse carro se posiciona, ninguém fala conosco, apenas filmagem e olhando o tempo todo para a nossa equipe, mas sem se manifestar, Trindade. Pois é, eu acho muito estranho, acho muito estranho esse comportamento, esse comportamento de chegar num local onde a nossa equipe está para compartilhar as informações que são do boletim de ocorrência e a nota da Secretaria. Nós tentamos conversar com a diretora, não para... a gente sabe que seria difícil ela gravar a entrevista ou participar ao vivo, a gente sabe disso e respeita. A gente tenta, de todas as maneiras, conversar para entender o que aconteceu e quais são as medidas que estão sendo tomadas. Mais importante também é entender quais são as medidas que estão sendo tomadas para estes dias pós-registro da ocorrência. E aí a nossa equipe é surpreendida por um carro da Secretaria de Educação que chegam filmando a nossa equipe, tentando intimidar. Por quê? Um carro que só pode ser utilizado em serviço. Alguém mandou esse funcionário aí. Também não estou criticando a pessoa que está no carro ali fazendo esse papelão. porque ela é provavelmente um funcionário da Secretaria que está cumprindo uma ordem. Quem deu essa ordem? O Viu Porter também não tem culpa. Ele não foi lá por livre e espontânea vontade. Ele foi lá pedir para a nossa equipe se retirar porque foi uma ordem que ele recebeu de um superior. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Agora me estranhei esse carro parado com o alerta ligado atrapalhando o trânsito. Ninguém desce. Ninguém entra. Diante da nossa equipe. A Simone está tentando um contato direto com a secretária, né Simone? E com a assessora também para tentar entender o porquê desse comportamento estranho na secretaria ou de alguém da Secretaria Municipal de Educação. Nós temos a nota da Secretaria de Educação quanto a esse caso que diz o seguinte. A Secretaria Municipal de Educação tomou conhecimento do fato do boletim registrado no domingo. Uma equipe da Coordenadoria Técnica de Ensino será deslocada até a unidade. Quando esse carro chegou e eu pedi para a Marcela falar, eu achei que era essa equipe que estava chegando lá para entrar na Secretaria da Creche e analisar o que aconteceu. Mas pelo que a Marcela falou, não é. Uma equipe da Coordenadoria Técnica de Ensino será deslocada até a unidade no primeiro horário dessa segunda-feira para apurar os fatos e as responsabilidades. Assessoras da Secretaria Municipal de Educação já entraram em contato com a mãe da criança a fim de garantir que tudo seja apurado. A Secretaria Municipal de Educação reitera que não tolera qualquer tipo de violência contra crianças e tomará providências administrativas cabíveis. Posicionamento oficial da Secretaria. Agora eu não entendi o porquê dessa equipe chegar lá com essa tentativa de intimidação. Pode ter certeza que a gente não é filho de pai assustado. Pode ter certeza que a gente não se assusta com esse tipo de coisa. E esse tipo de comportamento é estranho. É estranho. Olha, eu recebo da assessora agora um comunicado e que não tem nenhuma equipe da Secretaria lá filmando. se não é então quem tá lá? É ao vivo. Onze horas e um minuto.